São José e Náutico Os ataques não conseguem Conectar direito com René, com Paulo Sérgio Atenção, René na área O São José tem as chances Jefferson Romário Perdeu o time da bola Olha o tamanho Do inchaço No olho do Luiz Paulo Gente, teve um choque Cabeça com cabeça, o Luiz Paulo se deu mal E teve que sair do jogo René, vem o São José, corta pra dentro Pra esquerda, chute pro gol Jefferson Romário Bastante exigido Neste primeiro tempo, o goleiro do Náutico Lá de esquerda, não dá nem pra ver na imagem Tanta distância que toma Pra dar aquela impulsão, ó Lá vai ele, lançamento na área Jato, toque de cabeça Gol, gol, gol Gol, gol, gol do São José Uma, duas, três, quatro, tantas e tantas vezes essa cobrança de lateral Porque ele não é masoquista, desistiu de zonáutico Se irritou, né? Eu entendo Carrilho, cruzamento, olha a chance no segundo Salvas e aperçou o Almário O jogo contra o Volta Redonda Polícia Militar do Rio Grande do Sul, Brigada Militar, não liberou Ariel, recebeu pela esquerda Cruzamento na grande área, o toque no Calasãs Gol, gol, gol Gol, gol do São José Marcos Calasãs, aproveita o cruzamento na esquerda Fez três alterações, tem ainda o Bruno Mozinga, tem um talicinho Tá valendo, hein? Tá valendo Morbeck na cara do gol, perdeu Gabriel Morbeck Marcílio toma distância pra cobrança, pé trocado, cruzamento fechado Ato pra defesa do Jefferson Romário Deu rebote a defesa do Náutico na sequência com Guilherme Matos Afastou Ainda rebote do São José, a tentativa do chute de longe no Carrilho Ganha do Luan, avança pela direita Cruza pra trás O domínio do Sodré Ajeitou, tocou, chute vem de fora Linha de fundo, tiro de meta Vai terminar E fim de papo Dois para o São José Zero para o Náutico Finalizada a sétima rodada Desta Série C do Campeonato Brasileiro Daqui a pouquinho a gente mostra os melhores momentos pra você Que chegou agora os dois gols Os gols na vitória do time gaúcho Que vinha de três partidas Três derrotas E alcança os primeiros pontos dessa temporada Obrigado